Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a aula 9 do canal Flauta Doce do Zero, do canal Flauta Doce do Zero. Vou falar mais uma vez para você nunca mais esquecer esse canal, do canal Flauta Doce do Zero. Estou aqui com uma flauta doce soprano, que é esta, que é a mais conhecida, e esta aqui que é a contralto, eu ia falar até tenor, é a contralto, tá? Soprano, contralto, tem a maior que esta, que é a tenor. Eu vou tocar aqui, escute. Deixa eu vir aqui mais para trás um pouco. Contralto, esta aqui é a soprano, tá? Isto tem a ver com o tamanho. Quanto menor for o tamanho da flauta, menor o tamanho do cano, as notas vão ser mais agudas, tá? Quanto maior, mais grave. Então, por exemplo, quando eu sopro esta posição aqui, né? Que aqui na flauta soprano é o Sol, aqui vai soar nota Dó. Vê, escute, ó. Dó aqui. Tá? Para soar a mesma nota, eu vou tocar aqui, ó. Beleza? Então, aqui no canal vai ter a aula de soprano, de contralto, de tenor, muitas coisas. Vamos para a aula, aula 9. Eu vou passar aqui para vocês um exercício para você melhorar o seu som na flauta doce, porque não adianta você tocar muitas músicas difíceis, com muitas notas, músicas rápidas, mas com um som não agradável. Você precisa ter um som agradável para que a pessoa que vai escutar a sua música goste. Então, ó. Se não saiu o Dó, né? Com esse som aqui. Se estiver sendo assim, ó. É porque eu vou estar soprando muito forte. Sopra mais suave. Tem que estar tudo fechado. Todos os furos tem que estar bem fechados. Se você tiver com algum dedo fora aqui, ó. Acho aqui, ó. Então, treine do Sol até o Dó. A cachorrinha aqui, a luna. Sopra bem suave. Tá? Faz assim, ó. Sol. Depois o Fá. Na flauta doce, Barroca. Esse aqui é Barroca. Se a sua é a Germânica, o Fá vai ser aqui. Então, vai ser Sol, Fá. Na Germânica, né? Na Barroca, Fá. Sol, Fá. É igual o Dó, a Barroca. O Fá, né? Só tira esse dedo aqui, ó. Furo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Respira. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Aí faz mais uma vez. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Eu vou tocar aqui, ela tá bem aqui, a cachorrinha, deitada. E o som, a flauta doce, que é meio agudo, meio que incomoda o ouvido dela, tá? Eu vou tocar rápido, mas escute esse som aqui, ó. Beleza? Pra sair esse som, só pra ir suave, o fluxo do ar, o fluxo do ál. Deixa ele reto. Como se fosse uma mangueira de água. Saiu água, fica lá, com a mesma intensidade de água. Não vai ficar assim, ó. Sai água, para de sair água. Sai muita água, pouca água. Não, contínuo. Então, sobra o Sol. Sol, segura o máximo que você conseguir. Respira, Fá. O máximo que você conseguir. Depois o Mi, depois o Ré, depois o Dó. Tem que ter paciência. Se você quer, eu quero logo tocar música. Não é assim, tem que ter a base. A base. Comecei a dar aula de flauta pra minha filha, sobrinha, prima. Agora a minha filha de criação. Sofia. Ela é muita de gente. Começou a tocar música. E eu falei, vamos fazer agora alguns exercícios de base. Nota Sol. Assoprou Sol. Tá um pouco forte, mas suave. Mi. Depois o Ré. Depois o Dó. Vamos fazer juntos? Pega só a flauta aí. Pega só a flauta aí. Eu vou falar a nota. Vou dar um tempo pra você pensar. E você toca comigo. Fala outra nota. Você pensa. Acha a nota. Faça comigo. Beleza? Pra você exercitar as notas e o som. Nota Sol. Pega a flauta. Sol. Vai. E. Mi. Ó o Mi. Vai. Ré. Embaixo do Mi. Ré aqui. Vai. Dó. Tudo fechado. Vai. Fá. Nota Fá. Dó, Ré, Mi. Fá na barroca. Se for germânica, é aqui. Fá. Prepara. Vai. Pensa num som bonito. Olha pra mim aqui. Pensa num som bonito. Ré. Dó. Sol. Ré. Eu vou ficar fazendo só. Sol, Fá, Mi e Dó. Só essas cinco notas, tá? Ré. Eu vou respirar assim, ó. Aí você toca, tá? Prepara comigo. Ré. Dó. Dó. Preparou? Dó. Expirou. E é... E é... Não é fácil deixar o ar contínuo. Então treina bastante isso aqui, ó. Não é fácil. Tá uma, né? Mexidinho ali. Mas não pode também ficar assim, ó. Não. Descendo. E também pra sair um Dó bonito, faz assim, ó. O. Como se fosse um O. Dó. Dó. Pensa que o cano, né? Eu vou chamar isso aqui de cano. O tubo. Ele começa aqui. E passa pra cá. Então o som começa na sua mente. O som. Sai daqui o ar. Ó. O ar quente. Se vier o ar quente, fica mais bonito. Quando ficar um som assim, bem... Meu avô falava veludado, meu avô. Sérgio Mar. Aquele som veludado. Som bonito. Ó. É diferente de... Não. Bem suave. Tá? Então faça esse exercício várias vezes. Faça mesmo. Porque é só fazendo que a gente aprende. Não adianta ficar me vendo aqui e não praticar. É na prática que as coisas acontecem. Tudo na vida é assim. Pra fazer um bolo, pra fazer um feijão, pra aprender a andar de carro, na dirige de carro. Pra aprender a andar, quando a gente era criança, foi praticando. Lá de bicicleta, fretar um ovo, tocar flauta doce, tocar trompete, tocar violino. Você precisa praticar. Você precisa praticar. Então essa é a aula nova. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like aqui. Se inscreva no canal. E comente aqui embaixo pra mim. Olha aqui pra mim. Escuta. Até o final. Comente aqui embaixo pra mim. O que você quer que eu ensine aqui? Qual é a música que você quer que eu ensine aqui? Qual é a sua dúvida na flauta doce? Qualquer dúvida que você... Fala, Sérgio, ensina tal coisa. Explica tal coisa. Que eu vou ler pra eu trazer os próximos vídeos pra você. Beleza? Então, se inscreva no canal. Se inscreva aí. Comente o que você quer que eu ensine aqui. E dê o like aqui no vídeo. Dê o joinha. E também, se você conhece alguém que gosta de flauta doce, talvez queira aprender, manda pra ele esse vídeo. Que ele vai gostar. Fechou? Tamo junto. Até a próxima aula. Valeu!